Uma perguntinha aqui pra vocês, vocês já rodaram aqui nos Icons hoje? Nos Icons do Barcelona? Já passaram raiva? É, quantas moedas vocês gastaram? Fala aqui embaixo na descrição, quero saber hein E também, se você quiser ver eu rodando e tentando tirar Icons É, que é uma coisa muito difícil que todo mundo quer, mas poucos conseguem É, eu mesmo Até agora eu só tirei Icons repetido Tipo, eu tenho Batistuta normal, eu peguei o Batistuta destaque Vamos lá, o Escolhe, eu peguei, eu tenho, deixa eu ver, 2 ou é 3 Escolhe normal Eu peguei o Escolhe destaque Tipo, Maradona, eu tenho o Maradona normal, peguei o Maradona destaque Eu nunca peguei um Chave, um Punhol, um cara que eu ainda não tinha Nunca peguei um cara desse tipo E hoje a gente vai em busca desses mitos O Iniesta, eu não tenho nem o normal e nem o destaque Então, quer dizer, o normal nunca veio pro mobile, só lá pro PC Mas hoje a gente vai tentar pegar um desses caras Então, quer acompanhar tudo isso? Vem comigo e vamos fazer Packing Open de Icons Vamos lá Fala moçada, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, tamo aí com o Pé 2020 Mobile E hoje é dia de tentar tirar Icon Separei aqui 800 moedas pra gente tentar tirar Icon Moment Isso, tamo aí com 3.800 E 800, separei 800 pra gente tentar tirar essa esfera Sim, tem muita cartinha boa e a gente vai tentar tirar Quer dizer, muita não, né? A gente tem 3 cartinhas boas Esse é o meu time É, esse não é o meu time, mas Vamos lá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Vou tentar aqui um novo método Não sei Cara, eu não sei se eu acredito mais nisso No Pé 2018, Pé 2019 Eu acreditava que existia bug sim Aqui no Pé 2020 eu não acredito mais nisso Não acredito mesmo Mas, vamos tentar, né? Vamos tentar ver se a gente tira alguma coisa Fala aqui nos comentários se você tirou algum desses caras Temos aqui Lionel Messi Eu já rodei aqui 3 vezes Tirei 1 bola preta Que no caso foi o INE Quer dizer, INE Estou já sonhando aqui Tirei o Piquet Temos aqui Chave Mano, esse Chave é muito bom, velho Na moral Todos os 3, né? Tem um passe muito bom Mano, bola parada Curva, velocidade Não é muito alto Mas pra MLG É uma velocidade boa Legal Também temos aqui, ó Punhol Olha ele aqui, ó Punhol É E o bug que Eu vi na internet É tipo isso O que eu acabei de fazer Vai no Messi Roda a ficha dele toda Vai no Chave Roda a ficha dele toda Vai no Punhol Roda a ficha dele toda E deixa apenas o INE Estrela ali de fora Então, vamos contratar aqui E ver se a gente consegue Alguém Vamos lá Vamos ver se isso dá certo E já vimos que não Foi pra onde? Bola do Schalke 04 Jogador do Schalke 04 Mas que beleza Zagueira Sim, zagueira Pelo tamanho do cara Ele já dava pra perceber, né? Ah, velho Ó, vamos rodar uma nos Aiko E uma aqui no Gold Só Ah, eu preciso vender alguém, né? Então é isso A gente vai rodar Uma aqui no Gold E outra nos Aiko Pra quebrar a sequência Vamos tentar fazer isso Porque senão a gente Roda tudo no Aiko E não quebra a sequência Ó, foi pra Espanha Ver quem é que vai vir Haha, Oblak Eu já tenho tanto O Oblak normal Como o destaque Legal Temos aí Oblak Lembrando que eu tenho O Oblak Da temporada passada Então Vou colocar Em cima desse daqui Vamos aqui pros Aiko De novo Vamos fazer aquele bugzinho lá Outra vez Vamos aqui, ó Roda No Messi Roda a ficha dele completa Vamos aqui, ó Pro chave Vamos ver aqui, ó Roda a ficha dele completa Aqui também Vamos aqui no Punhol Roda a ficha dele Também completa E aqui Agora a gente vai tentar Contratar Sem moeditas Vamos ver aí Vai pra Espanha França, cara Tá brincando comigo, né? Tá brincando comigo Camisa 3 Zagueiro É volante Alguma coisa desse tipo Que é esse cara Zagueiro Mano, a Konami Trola muito, velho Na moral 25 anos 1,93m Pelo menos o cara É muito alto Alto Pra caramba Vamos rodar aqui Mais uma vez Será que a gente tira Bola preta? Vamos ver Quem é que vem? Espanha de novo Bola gold Camisa 22 Quem é essa fera? Meia atacante Vamos lá pros icons Outra vez Cara, vamos tentar Aquele bugzinho Lá dos olheiros Vamos ver se a gente consegue Um Mano, eu tô apelando Pra tudo que Tiver chance Só quero tirar um icon Agora a gente vem aqui Outra vez E Ah, garoto Vamos lá Vamos tentar contratar Será que vem? Mano Eu quero um desses monstros Ou em extra Ou qualquer um Foi pra Inglaterra Calma Respira E não falo Tanto que a Konami É Meu parceiro Ó, esse carinha aqui Eu tinha livre agora há pouco Eu peguei e vendi Ah, eu peguei outro agora Mas que beleza, cara Vamos encontrar aqui Um no gold de novo Depois a gente vai lá Pros prata Pros prata É, pros prata Porque Só tá tudo no prata até agora Prata e gold Camisa 10 Paillé Isso Ponta esquerda Ó, legal Vamos aqui Outra vez Mano Ô, Niesta Vem pro meu time, cara Já pensou Vieira e Niesta Escoli Mano Sensacional Isso é sinistro demais Vamos lá Mais uma tentativa Vai pra Espanha, Konami Espanha Vamos ver Bola preta Mas não é Icon Camisa 3 de novo Não Não, 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 cara, não Piquê, velho Nessa altura do jogo Quem é que ainda joga com o Piquê, mano? O segundo Piquê que eu pego aqui nessa box de Icon Mano Nessa altura do jogo Quem é que ainda joga com o Piquê? Tendo tanto destaque bom Até os normais aí são melhores que o Piquê, mano O Piquê é horroroso, velho Poxa, Konami Mandar o Piquê, velho Ainda mais duas vezes Tá de brincadeira Temos aí mais quatro chances Quatro tentativas Mano Ô, Konami Pelo amor de Deus, cara Nessa altura do jogo Mandar dois Piquê Ah, velho Isso não passa Espanha Ô Outro bola preta Quem é De Jong De Jong eu já tenho Caramba, velho Outro De Jong Manda um like, Konami Quero Bola preta normal, não Bola preta normal eu já tenho essas Caramba, tudo Quero um destaque Um Icon Icon Moment Tá ligado? Vê aí quem é essa ferrinha Bola Gold Quem é que veio? Lateral esquerdo Gaia Gaia Ah, tá bom Temos aí mais três tentativas As últimas três tentativas Que a gente vai tentar aqui Eu mesmo não vou mais rodar As últimas três Se vier Veio Se não vier Paciência Vamos lá Contratar outra vez Foi pra onde? Inglaterra É claro que não vai vir Ai, ai Quem é essa fera aqui? Andrés Pereira Brasileiro Vai ter o nível 40 Vamos lá Nossas últimas duas tentativas Vamos vir aqui Em contratar Mano Manda alguém, Konami Manda um Icon aí Vamos ver pra onde que foi Pra onde? Expand Expand não França França, cara França Cara, gastar 100 moedas No MyClub Pra tirar Prata Vamos lá Última chance, hein Última chance de vir alguém Se não vier Paciência Vamos ver aí pra onde que foi Pro livre De qual time? Schalke 04 Bola prata Eu mereço uma coisa dessa, cara Mil moedas jogadas no lixo Mil moedas no lixo Mil moedas Mil e cem agora Quer ver? Rapaz, velho Na moral Inglaterra Vai se ferrar, Konami Eu não rodo mais aqui, não Na moral, velho Que lixo Que Konami lixo Mil moedas jogadas no lixo Não veio um Icon Mano, eu já tô perdendo a paciência com a Konami, velho Com esses Icons Eu já tô perdendo a paciência Na moral, velho Mas é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado É, a gente não conseguiu tirar ninguém Ninguém Nenhum Icon Mas é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Moedas, se inscreve no canal E é isso Valeu e... Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintal